Se você está sem o celular para ver as horas, ou se você não tem o Race Watch, um relógio de pulso, relógio de pulso, então você precisa perguntar as horas para outra pessoa. Então a pergunta é, que horas são, por favor, que horas são? E aí a pessoa vai te responder, são 10 horas, são 9 horas, 6, 5.